As arquibancadas do ginásio de esportes do bairro Shell ficaram lotadas. Teve gente que chegou cedo para conseguir o melhor lugar no evento que reuniu adventistas de toda a região. A caravana Novo Tempo contou com a presença de pastores dos distritos de Linhares Central, Juparanã e Interlagos. O louvor foi ministrado pelo cinquentenário quarteto Arautos do Rei. O evento religioso também deu sua contribuição social. Cada membro participante doou um quilo de alimento não perecível que será levado para entidades de auxílio a famílias carentes aqui da cidade.